Esse vilarejo aqui chamado Al Jazeera Al Hamra, quer dizer Ilha Vermelha. Tinham várias casas, eles estão reconstruindo, trazendo o passado, né? Como eles diziam de volta. A CIDADE NO BRASIL Essa casa aqui era a casa do comerciante mais rico aqui desse vilarejo. E a casa é enorme. Então eu vou mostrar pra vocês alguns aspectos interessantes dessa casa. Os convidados entravam por aqui, você vê que tem uma parede aqui e outra porta aqui. Então você não tinha visão nenhuma da área interna da casa, pra não ver as mulheres, as crianças. E geralmente os VIPs, as pessoas ficavam esperando aqui, ó, nessa salinha. Tinha uma brisa boa, o mar fica menos de 100 metros daqui e aqui eles ficavam esperando pra ser atendido pelo dono da casa. Vem! E aí E aí E aí Em 1920 isso aqui era um centro de pescadores de pérolas. O que aconteceu? Foram descobertas pérolas falsas no Japão e eles começaram a perder mercado e com isso perder rendimento. Então esse vilarejo aqui começou a ser abandonado a partir de 1920 e o sheik de Abu Dhabi começou a convidar as pessoas que moravam aqui para outro tipo de trabalho e remuneração, por isso houve essa debandada. Esse cidadão aqui, ele tinha quatro mulheres, então para manter quatro mulheres você tem que ter uma certa condição financeira. Cada mulher e família morava numa ala dessa casa. Agora o grande símbolo da riqueza aqui, que é muito difícil de fazer e muito caro, são essas torres, que eles consideram isso um ar condicionado natural e realmente faz toda a diferença. Eu vou mostrar um pra vocês aqui. Olha essa torre, é uma engenharia. Olha a diferença que faz. Olha a minha camisa. Olha a minha camisa como é que mexe. Olha... Ele entra... A temperatura aqui já mais amena, deve cair uns dois graus. Olha aí a minha camisa... Olha... Aqui você vê que uma casa era grande, aqui uma outra ala da casa. Provavelmente uma outra mulher, né, tinha quatro, morava por aqui. Olha o tamanho! E olha que interessante aqui, aqui tem a porta que dava acesso à rua, tem essa parede aqui por uma razão de privacidade, não vê ninguém que estava aqui, as mulheres, crianças, lá de fora. E ele era tão importante que ele tinha o seu próprio poço de onde a água vinha que abastecia as duas casas. Tudo está sendo reformado, porque hoje é uma cidade fantasma, para retratar como eles viviam antigamente. Aqui, você vê, é uma mesquita, ventilação de todas as janelas. Nessas colunas, ela foi completamente refeita. Você vê que ela está no centro do vilarejo e ela tem... hoje está fechada aqui com vidro, mas isso aqui também é para deixar o ar circulando. Imagina que 50 pessoas facilmente sentadas aqui e orando. Com a chegada do petróleo nos Emirados, toda essa área se transformou com prédios modernos, atrações exclusivas e a gente acabou perdendo a referência de como eram os Emirados antes da chegada do dinheiro. Além das fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima.